Volta aí, Nicará! Tem pra lá, vem pra lá, vem pra lá, Descarado, vovô, vovô! Dere que começa, certo? Alô, solta o beat, já! Vem geral, vem geral, vem geral! E aí? Boa noite, Bateria da Noite! Boa noite! E aí? Satisfação é mais ou menos assim, ó! Ué, e aí? E depois o primeiro passo... não tem mais porque voltar! Vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! E o passo maior que a perna não vai te fazer gigante! o que vocês têm pintando! Vem! Vem! Antif charade! Onde vai te parar! Vol productivo, voltada! O passo maior que a perna não vai te fazer gigante! Fico tranquilo, tô tipo na paz de molde Já você é muito fraco, no frasco cê não tá perto Foi escalando além do que consigo, que eu não tenho Nunca merece ouvir algo além Você nunca mandou bem, tô atropelando um trem Você nunca mandou bem, sabe o que aconteceu Faz o freestyle no trilho, tipo tomar seus amigos No caso eu ando sozinho, eu prefiro assim Nego, eu vou casar seu fim, porque eu vi de R Ropopopo, da terra do Lim Não, eu não tenho verça, e é por isso que eu vou te matar Quando eu te ver na batida, que eu vou te matar de mim Na rima, que eu tô brincando, que eu tô pequena vestida Você é um atalho, esse aqui é malzinho, pai Com certeza eu quero ver o jogo, porque é verente Eu quero que se foda, porque minhas rimas são puras boas de fogo Vem, fico, nego, que eu tô na batida porque acordei cedo Hoje eu tô rimando, mas eu sou regrado E é por isso que eu não sinto medo Você falou que você escala o Everest, pai Com certeza aqui na disciplina, você escala o Everest E eu invento o ácido que você ensurdeceu com a minha cima Pode vir que eu errei, mas eu aceitei porque eu tô respirando Pode avisar, nego, eu tô nervoso, mas eu fico rico esse ano Não importa, você pediu pra eu respirar Com certeza são fracos Se você pedir pra eu respirar mais um pouco Calma que eu te mato Bate palma, batalha da noite, hein É daquele jeito, chama, cheio dela Jurados, três, dois, um Três votos para Pitágoras Pitágoras levou no primeiro round Nada está perdido, quem terminou começa Tudo que vai, volta Aluado Vem, 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 vem Noite está no topo, os ricos se mortem Mata esse cara, vem, vai Vem, noite está no topo, os ricos se mortem Mata esse cara, vem, vai Mata ele, cara Ei, cara, isso é da de cara Isso é da de cara Vem comigo, vagabundo, eu tô rimando Calma, calma, meu parceiro, eu fico rico esse ano Hoje você vai perder, parceiro, você não convence Hoje a zona norte tem mais pouco que Guarulhense E você tem o que, você tá na minha mão Hoje nós está, code, hip-hop, no vagão Você ri, mano, você ri, mano, filho Calma que hoje eu te mato, eu sou o Adarino Meu cabelo não pega fogo, não sou o novo pleno Hoje eu vou matar o rebaixado mas que eu vendo Tá de cara com a mão Se acha DJ em que vamos cá com o sol Sabe o que você faz Agora eu sou do Schritt Depois dessa sua volta passai no parreu Na verdade eu tenho uma disciplina Calma mano que eu tenho uma autoestima Falou que eu tô rebaixado, você vai pra cima Eu sou rebaixado pra combinar com as suas rimas Eu não é nada, eu sou difícil de você, tô novinhada Sabe qual que é o problema de uma verdadeira Eu não sou um barredomidor, nem uma barreira E qualquer resposta, você é um bosta Tá de costa a costa, sabe qual o problema de uma improvisada Abre de comer o que eu não sou, cânico doido não é nada Pega a visão, você vai parar no jogo Porque você é fraco, não tem aí, foi, mas só é o caso de ser Que é só o caso de ser, que só é o Jô de Sul A cabeça vai parar nesse chão Terceiro! 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 Compreendemos, tá ligado? Pra tempo de terceiro, porém, tá na volta dos jurados Três, dois, um Dois votos Pitágoras, um voto terceiro Pitágoras passando pra próxima Vai no poder aqui, rapaziada!